Quatro moradores do Complexo da Maré ficaram feridos depois da explosão de um botijão de gás na comunidade da Vila do João. Quem vai falar com a gente ao vivo é a Lívia Torres. Conta pra gente, Lívia. Oi, Fachel. Boa tarde pra você. Uma ótima sexta-feira pra todo mundo. Essa explosão aconteceu hoje pela manhã por volta das 7h45. Foi o horário que o corpo de bombeiros foi acionado. Foi a explosão de um botijão de gás ali numa casa que fica na Vila do João, na Maré, na Travessa 17. Segundo moradores, quatro pessoas ficaram feridas. Dentre esses feridos, uma jovem que teve queimaduras pelo corpo e um outro jovem que acabou ferido na cabeça. Eles foram socorridos ali por populares e levados pelo SAMU para hospitais da região. A gente ainda não tem identificação desses feridos e nem pra quais hospitais eles foram levados. Mas, de acordo com os moradores, o estado de saúde deles é estável. O corpo de bombeiros foi acionado. A gente tem imagens pra mostrar pra vocês também de como ficou esse imóvel após a explosão desse botijão de gás. Completamente destruído o imóvel. Nas imagens também dá pra ver a presença aí do corpo de bombeiros. A Defesa Civil também foi acionada. Eles enviaram uma nota pra gente. Disseram que no local constatou-se tratar de uma edificação de quatro pavimentos com dez unidades residenciais. Fizeram ali uma vistoria, uma inspeção e tiveram que interditar esse imóvel. De acordo com a Defesa Civil, o imóvel ao lado também foi interditado pra que fossem avaliadas ali as condições estruturais também do imóvel ao lado. Mas que o laudo vai pedir a demolição desse local onde aconteceu a explosão desse botijão de gás. Felizmente, quatro feridos, situação estável. Mas é sempre bom ficar atento a botijão de gás dentro das próprias casas. Faxel, volto com você. Obrigado, Lívia, pelas informações. Edmilson já está aqui de novo. Edmilson, você viu que o pessoal da Defesa Civil, da Prefeitura, foi lá. O que é que eles fizeram? Agiram rapidamente com relação ao prédio. Porque eles estavam ali, frente do prédio, podiam agir. Mas e o botijão? Como é que faz pra saber se ele estava dentro da norma, se foi vendido correto, se a pressão estava certa, se ele estava vazando ou não? Mas nesse caso, o que tinha que acontecer? Tem norma pra tudo isso, né, Faxel? Fui buscar as normas, quando você vai lá, nós temos a Agência Nacional de Petróleo. Olha, compre de revendedor autorizado. Peça e guarde a nota fiscal. Observe o local de venda autorizada. Tem mais aqui, hein, Faxel? Tem mais, olha só. Você tem que observar no seu botijão. Lacre de segurança. Data de fabricação em alto relevo. Nome da distribuidora em alto relevo. Tem aqui rótulo do botijão. Mas... Oi, Edmilson. Você deve estar brincando. O cara está em casa, está de brincadeira. Pois é, o senhor e a senhora. Não sei se tem gente rolando de rir. Porque tem gente rolando. Seria trágico? Ou seria como se não fosse trágico? Porque é trágico. Como é que faz isso aí quando as coisas acontecem dentro de uma comunidade dominada por bandidos? O cidadão é obrigado a comprar da milícia, é obrigado a comprar do traficante, é obrigado a comprar do botijão que ele não sabe de onde vem. Porque se ele comprar em outro lugar, ele ainda corre risco. Então, essas normas todas aqui... Muito bonitas. Bem bacana, lógico. A vida como ela deveria funcionar assim. Mas você que está ouvindo a gente aí agora, como você falou, deve estar rindo da gente. Ah, a vida como ela é. Não sou obrigado a comprar da milícia. Sou obrigado a comprar do traficante. E vai saber o que está indo para a casa da pessoa. Exatamente. Como esse botijão chegou, em que condições, tem lacre de segurança, data de fabricação, onde foi, quem vendeu, nota fiscal. Não tem nada disso porque ele é obrigado. E aí que entra, lógico, a reclamação sempre da segurança pública, de como nós chegamos a este momento. E nós não estamos falando de pequenos lugares. Nós não estamos falando, oh, não, é só num bairro. Nós estamos falando de grandes regiões hoje que foram dominadas ou por milicianos ou por traficantes que passaram a utilizar isso como uma forma econômica de ou vender água, ou vender o gás, ou no transporte pirata. E a população hoje, boa parte no Rio de Janeiro, é obrigada a consumir algo que ele não sabe se vai explodir na casa dele ou não. É aí, é mais um exemplo prático do que é a perda de controle da lei em territórios do Rio de Janeiro que, ano após ano, década após década, esses lugares só aumentam, a influência dos bandidos só aumenta. Se eu falasse aqui, ah, precisamos ter mais fiscalização, qual fiscal que vai entrar numa comunidade? Opa, ministro, você está aí? Não, dá licença, eu sou fiscal aqui do botijão de gás. Que botijão de gás não está? Entrou aqui com a data de validade errada ou não pode? Nós sabemos que não é assim, é algo da segurança pública que vai durar muito ainda.